Tamo junto, disfarce Amigo Agora são exatamente 1h12 da madruga E a gente tá aqui Vamos trabalhar, vamos trabalhar Eu consigo acalmar Essa vontade de te ver Eu já tentei, não dá pra evitar Vou me perder Teu sorriso, tua voz, meus abraços Que eu me prendo como em nó Por favor Nunca me deixe só Desfarce Tá gravando? Segura essa pedra aí Escuta aí Vai Você sabe Que é proibido Sabe Nenhum conto a um bicho Sabe Que eu não posso ir mais Você sabe Que ficar comigo Sabe Sempre escondido Sabe É desejo O meu também Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais o meu amor Eu tenho um relacionamento Pode ser Machucado pelo desamor Mas ela é tudo que eu preciso Você sempre soube disso Eu tenho um relacionamento Eu tenho um relacionamento Eu tenho um relacionamento Ninguém Pode saber Assim Assim deve ser Deixe em off Ou então vai me Maneiro Maneiro Já foi Agora Essa história mal contada Eu já cansei de tanto Pode crer Pode crer Eu tenho um relacionamento